Olá pessoal querido, aqui é Demir Homers, professor de música de Canoas. Estou aqui para apresentar o vídeo da música Forever, que é um cover que eu fiz de uma música dos Tratovares, que é uma das músicas favoritas da minha vida, uma das músicas que eu mais gosto nessa existência. É uma música muito linda, a versão original tem quarteto de cordas, tem sopros, é muito bonito, eu fiz uma versão só com voz e violão, e creio que ficou bem legal, tem várias imagens, tem umas imagens da banda, tem umas imagens de paisagens que eu selecionei aqui, que são bem legais. Espero que vocês curtam esse vídeo. É isso que vai dar. É isso que vai dar. É isso que vai dar. Amém. 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 Pessoal, então se vocês curtiram esse vídeo, não esqueçam de curtir aqui embaixo. Deixar o seu like para ajudar na divulgação. Se tem algum amigo que gosta da banda Pode compartilhar esse vídeo com amigos E não esqueça de inscrever-se aqui no canal Admiro Romerch Música Sempre dá uma passadinha aqui Para saber das novidades, dos novos vídeos É uma grande honra vê-los por aqui Um grande abração para todo mundo E a gente se vê no próximo vídeo E se você gostou desse vídeo Não se esqueça de dar um like E se inscrever no canal E compartilhar com seus amigos No meu canal Estará se ajudando muito E é o maior incentivo para que eu faça Outros vídeos como esse Deixar o vídeo e sugestões aqui embaixo E inscreva-se no canal Mesmo que for Talvez